Gostou o Emanuel Guerra, que também é da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais aqui da Universidade de São Paulo. E eu acho que o Emanuel está... Ah, chegou na luz, né? E também aqui com muita alegria e honra, eu falo isso porque eu digo isso em todo canto, a gente atua no tema de direitos humanos lá em Brasília, conhece-se lá em Brasília, e nós temos a honra que tem aqui, o único é o parlamentar que a Paraíba tem. Nosso querido deputado Luiz Couto, esse aqui do Zona, que me representa, e eu agradeço, eu sou muito feliz em sua presença aqui, mais uma vez. Vai coordenar a mesa e ele, de lado, quando ela se encontra, deixou só o cara ajudar aqui. Coordenando os trabalhos dessa mesa, que estava marcada, para terminar às 15h30, vai haver um pequeno, vou passar um pouco o tempo, porque terão outras programações na sequência, e vamos passar a coordenação do trabalho para o professor Geraldo Cambuinho Lula, que é doutor e professor da Universidade Estadual Lula, e o graduou do Norte, nosso parceiro do tema de diversidade religiosa, ciência da religião, lá no Rio Grande do Norte, há algum tempo. Lembrar aqui, até para contextualizar, eu vou repetir uma frase, uma fala que já pudemos fazer também na Câmara Federal, no Conselho, no auditório, lá onde acontecem as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, para lembrarmos que esse processo que vive esse ano passado, foi fruto de um verdadeiro congulho, de denunciados, congulho de criminosos, congulho de interesses, servindo a interesses geopolíticos, que estão trazendo para nós, o verdadeiro congulho, interrando o Brasil, trazendo uma posição, que já tivemos há algum tempo, de total subserviência e sem qualquer importância, com todo o conjunto de males que esses atos propiciaram. Professor Carlos Cambuí, por favor. Bom, antes da gente começar, eu vou passar um vídeo a pouquinho, recapitulando um pouco o processo, contando, resumindo o nosso tema. Em seguida, eu passo a palavra para os debatedores. O governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma. Dilma Rousseff, um órgão direto de espionagens da NSA. É sempre um bom banho para pedigar os Estados Unidos da América. Nós pudemos conversar muito sobre temas de interesse no Brasil. Os Estados Unidos, Dilma Rousseff, atuou a visita do Estado, Maria Rocha. As informações de alto valor econômico e estratégico estivessem na mira das estriéticas. Estamos acompanhando, com muita atenção, as manifestações que ocorrem no país. Quero conviver para a construção de uma ampla vitaminas e política. Eu me��������... A disputa das eleições presidenciais do Brasil é de novo com a glória mais afetada da história. Pois é, vamos votar para as fãs. Não haverá terceiro número, nada esquecido do coronavírus. Deputado do Eduardo, o IEG, presidente da Câmara de Portugal. Você tem todo o direito de se lidar e de se preocupar, mas se impede a paciência até essa situação passageira. E quem é que vem, o governo, 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 o governo. O impeachment é um crime que vai ser crítico atrás do governo. O que é meu filho? O que é meu filho? O que é meu filho? Graças à defensa Filipe, sou a defensa Eu não venho para a rua Eu não amo pra polícia Eu não vou deixar de fazer um último domingo Então vamos parar por aí Já estão Incomendados Acaba de chegar Para quem comete Vem de responsabilidade Perda definitiva do seu marido Condenado a perda o cargo de presidente. Nós temos a condição de que não há interresponsabilidade fiscal. Nós votamos exatamente para a questão da governabilidade. O governo todo, o governo da Constituição. O governo já é o problema do Mítima. Eu vou votar, obviamente, tudo o que aconteceu com o Mítima. E tem uma coisa interessante neste momento, e isso não quer o Método. A sugerir, o governo que adotasse as teses que nós abordávamos como informatização, como de emoção, instalou-se um processo que convidou agora a minha efetivação como presidente da lei.